Sempre Fui Positivo Pra poder chegar aqui, tive que aguentar o trampo No começo da carreira eu sofri perseguição Tive que seguir sozinho e ninguém me deu a mão Mas pra vencer nessa vida tem que ter opinião A vitória demorou, mas o meu dia chegou Meu sucesso estourou como um tiro de canhão Pra conquistar meu espaço precisei de muita raça Foi muita dedicação, o sucesso não vem de graça Mas pra quem tem fé em Deus, na vida nunca fracassa Com Deus no meu coração, suportei a humilhação Hoje sou um campeão, meu sucesso tá na braça Hoje quem me vê cantando não sabe que já passei Derramei muito suor, muitos tombos eu levei Cumpri mais com um condenado, mas eu nunca recuei A luta deste matuto foi sucesso absoluto Hoje estou colhendo o fruto das sementes que plantei E aí E aí